Olá, sejam bem-vindos. Hoje tem mais um pão de fermentação natural com um ingrediente bem interessante que é essa farinha aqui meio pintadinha, que é integral e é uma farinha de trigo sarraceno. É uma espécie de trigo interessante que eu saiba não contém glúten. Olha que coisa interessante. Mas esse pão não é um pão sem glúten, porque eu estou usando a outra farinha que é a farinha comum. Aqui eu tenho 100 gramas do meu fermento natural, esse aqui foi elaborado a partir da farinha de centeio. É um fermento com 50% de hidratação. Tem a receita no canal, dê uma olhada. É muito legal esse fermento aqui. Ele tem a característica de, à medida que eu vou alimentando, ele vai ganhando novos aromas. Muito interessante. E aqui, como eu já disse, tem as 100 gramas do fermento natural, 325 mililitros de água, 450 gramas de farinha branca comum, de preferência uma farinha mais forte, que tem um teor de proteína maior, e 50 gramas da farinha de trigo sarraceno integral, 3 gramas de fermento biológico fresco, só para dar uma ajudinha no fermento natural, e 10 gramas de sal. Vou começar aqui misturando, serão 4 minutos em velocidade baixa, depois mais 7 minutos em velocidade mais alta, velocidade 2. Nos 4 minutos finais, eu vou adicionar 30 mililitros de azeite, que é típico da ciabata. Afinal, eu não disse ainda, mas vai ser uma ciabata de trigo sarraceno. Vamos começar. E aí, pessoal? A massa já está aqui bem trabalhada, é uma massa um pouco mais grudenta, né? Porque é uma massa de ciabata, normalmente é uma massa mais hidratada. Já está aqui num tapaué, untado, e vai descansar aqui por duas horas. No meio do tempo, eu vou dar uma desgazificada na massa e vou dobrar ela por cima dela mesma. Bem, minha massa pintadinha já está aqui fermentada por duas horas, e agora eu vou desgazificar em cima da superfície aqui bem enfarinhada, porque essa massa é mais pegajosa, e vou dividir em 4 partes, fazer 4 bolinhas, e vou deixar descansando por 15 minutos, as bolinhas. Agora vamos à modelagem, com muito cuidado, está bem enfarinhada para não grudar. Fazer um formato assim, mais ou menos, oval. Dobro um terço da massa sobre ela mesma, depois o terço restante para cá. E então é só colocar eles aqui sobre um pão enfarinhar, fazendo umas dobrinhas para que os pães fiquem bem separados, e este pão aqui a gente coloca ele com a dobra virada para cima. Eles vão ficar aqui crescendo agora cobertos com um pão úmido por uma hora. Uma hora depois estão aqui os pães crescidos, os meus pães com trigo sarraceno, as minhas ciabatas de trigo sarraceno, e eu vou transportar aqui com essa espátula, eu vou fazendo movimentos ritmos aqui por baixo, como tem a farinha, a espátula desliza, e depois eu vou colocar a ceabata aqui por cima dessa folha teflonada. Pode ser substituída sempre por um papel manteiga. Não é extremamente necessário, eu poderia colocar aqui e usar essa prancha aqui para deslizar na pedra refratária. Aliás, tem um vídeo no canal como levar pães artesanais ao forno com pedra refratária. Dê uma olhada lá, porque senão eu vou esticar demais o tempo desse vídeo aqui. E agora vai ao forno a 230 graus por 20 minutos. No meio do tempo eu costumo dar uma girada nos pães, porque eu sei que o meu forno esquenta mais no fundo. Como eu disse no meio do período aqui, eu venho aqui para dar uma giradinha aqui no pão. Eu utilizo a espátula, né, para não me formar. E eu uso uma pinça também, porque eu tenho uma pinça grande aqui, que é muito boa. E agora eu vou terminar de assar. E aqui estão prontinhas as minhas lindas ciabatas de trigo sarraceno. Ficaram bem moreninhas, os forno estavam um pouquinho acima do necessário. Bem assadinhos, olha aqui. Está até estalando um pouco ainda de crocante. E é isso, espero que vocês tenham gostado. E tentem fazer em casa. Até a próxima.